Olá, meu nome é Simone e você está no canal Bom Dia Beleza. Hoje eu vou preparar uma maquiagem com produtinhos novos. Chiseido, Chanel, Fenty... Vem comigo, vem! Mas antes de começar esse vídeo, só pega esse like, não vai embora. Antes de deixar o seu like e a sua contribuição aqui para o canal. Só assim a gente vai poder crescer cada vez mais e ter mais visibilidade. Então, vamos lá, gente. Eu comprei alguns produtinhos ontem, produtinhos que eu estava super afim de experimentar, né? Que é o pó, o Airbrush Flawless Finish da Charlotte Tilbury. Olha só a caixinha. Como é chiquerésima. Só a caixinha. A gente já vê que é um produto, assim, de luxo, né, gente? Olha isso. Super chique, né? E ela, esse pó aqui, falam maravilhas desse pó. Dizem que dá um efeito blur muito bonito. Então, eu quero experimentar. A minha cor é a... É a Medium Moyen. A número 2, a Medium, tá bom? Então, esse foi o produtinho que eu comprei ontem na Sephora. E a Sephora, gentilmente, né, me deu uma amostra da base nova da Chanel. A número 1. Então, eu tô super, super curiosa. Eu vou experimentar aqui pela primeira vez com vocês, tá bom? A minha cor é a B20. E eu comprei também um batom da Wicom. O Cream Dream. E ele é na cor Peach Me. É um batom lindíssimo, pêssego. Olha a embalagem que chique, gente. E a cor dele é assim, olha. Olha que coisa mais linda. É um pêssego. E eu vou usar nessa maquiagem também. Ele é super cremoso, super hidratante. E eu vou falar desses produtinhos aqui, um por vez. Vou aproveitar também e usar dois produtos que a minha parceira aqui do canal, a Tatiana, ela me deu pra eu experimentar. E como eu disse no último vídeo que eu fiz sobre os produtinhos que ela me mandou, eu vou testando esses produtos cada vez que eu vou fazendo uma maquiagem nova. Então, hoje eu vou testar o corretivo da Shiseido. E vou experimentar o primer Soft Matte da Fenty, tá bom? Nessa maquiagem. Depois eu vou mostrando os outros produtos que eu vou usar também pra elaborar essa maquiagem. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre os produtos, né? O que a marca promete. E depois a gente vai ver se realmente ela cumpre, né? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui pra vocês sobre esse pó da Charlotte Tilbury. Não sei se vocês sabem, mas a Charlotte Tilbury é uma marca que ela valoriza muito a pele madura. Então, todos os produtos dessa marca, eles favorecem a pele madura, né? No quesito de dar um glow na pele, de deixar uma maquiagem bem natural, corretivos que não marcam as linhas de pressão, mesma coisa as bases também. Então, assim, é tudo voltado pra pele madura. Claro que não só as pessoas de pele madura podem usar os produtos da Charlotte, obviamente. Mas a proposta dela é a nossa proposta aqui do canal, né? A gente mostra produtos que favorecem a pele madura. Mas isso não quer dizer que as peles jovens não possam usar também, né? Mas são produtos que valorizam a pele madura e que fazem ela parecer mais jovem. Então, o Airbrush Flawless Finish, o que ele diz? O que a marca diz sobre ele? Obtenha sem esforço uma pele impecável e sedosa ao toque. Os delicados micropós com nanopartículas reduzem rugas e imperfeições, espalhando-se na pele como um véu muito leve, macio, como a cachemira. A cera de rosas e o óleo de amêndoa hidratam a pele ao longo do dia e tornam-na perfeitamente suave. Os ingredientes ativos nutritivos acalmam e revitalizam a pele, graças aos ingredientes que refletem e difundem a luz. E com isso, você obtém uma pele luminosa e um acabamento uniforme, de manhã até a noite. Ideal para completar a maquiagem com cobertura total de longa duração. E como eu disse pra vocês, a minha cor é a médium, tá? Então, eu vou fazer essa maquiagem e vou ver se esse produto realmente cumpre com o que ele diz. Outro produto que eu vou usar, que eu tô muito curiosa, é a base número 1 de Chanel. Então, eu vou ver aqui, vou ler pra vocês o que o produto promete. A camélia vermelha não é uma flor como as outras. É o ingrediente simbólico do número 1 de Chanel. Uma flor com propriedades revitalizantes, que deve sua eterna juventude a uma energia extraordinária. No coração da linha, o extrato de camélia vermelha atua na fase número 1 do processo de envelhecimento da pele, para prevenir e corrigir os 5 sinais de envelhecimento. Após o ritual de cuidados com a pele, as rugas são suavizadas, os poros ficam menos visíveis, a pele recupera a elasticidade e conforto, brilhando de vitalidade. Enriquecida com óleo de camélia vermelha e agentes hidratantes, a base número 1 de Chanel é composta por 94% de ingredientes de origem natural. A sua fórmula protege a pele das agressões externas e confere-lhe suavidade e conforto ao longo do dia. Encorpada, a pele fica naturalmente mais bonita, dia após dia, e brilha com a juventude. Ela está disponível em 20 tons para uma cobertura edificável, você pode ir construindo, né? E como eu disse para vocês, a cor que eu vou usar é a B20. Eu fiz o teste lá na Sephora e nós vimos que a base que se adapta melhor ao meu tom de pele é a B20, tá bom? Vou usar também o batom, né? O batom da Wiko. E ele diz aqui, batom cremoso, confortável na aplicação, que deixa uma cor homogênea nos lábios desde o primeiro momento. Os lábios ficam imediatamente mais macios e suaves, graças à presença de ingredientes ativos, emolientes. Sua fórmula especial, graças ao extrato de framboesa, melhora a produção de ácido hialurônico contido na derme e mantém a barreira protetora natural dos lábios. Um verdadeiro tratamento que ajuda a combater os sinais de envelhecimento, preservando a hidratação natural da pele. Características, super cremoso, cobertura média alta, efeito acetinado, ultra suave, ação hidratante, ação emoliente, ação anti-envelhecimento. E a minha cor é a Peach Me, ok? Então, com relação ao primer da Fenty Beauty, é o Profilter Instant Retouch Primer. Ele é, vamos ver aqui, uma base de make-up opatizante, que reduz o aspecto dos poros e deixa a pele mais uniforme, para facilitar a aplicação da base. E ela assegura um efeito imediato, de blur, né? Então, ela matifica a pele e reduz a aparência dos poros. Vamos ver, né, se vai funcionar realmente. E agora, por último, eu vou falar sobre o corretivo da Shiseido, que eu vou usar também nessa maquiagem. E é um produto novo aqui, que eu nunca mostrei para vocês. Todos esses que eu estou falando aqui, eu vou mostrar pela primeira vez. Por isso que eu estou fazendo um resumo mais completo. Os outros produtos, eu já apresentei aqui para vocês, tá bom? Então, ele é o Syncro Skin Self Refreshing Concealer. Ele é o primeiro corretivo auto-retoque da Shiseido. Graças à tecnologia ActiveForce, o Syncro Skin Self Refreshing Concealer sincroniza-se com a pele para uma frescura ininterrúpida, resistindo ao calor, à umidade, à oleosidade e os movimentos faciais, para uma cobertura perfeita, mesmo horas após a aplicação. Ilumina instantaneamente a área sobre o contorno dos olhos, para uma aparência instantaneamente mais fresca. Miniminiza a aparência de olheiras, inchaço, vermelhidão e ressecamento. Vamos ver se vai funcionar aqui nessa área, olha, que eu tenho a pele bem vermelhinha, né? Então, vamos ver se realmente ele vai cobrir bem. Texturas inovadoras, imperceptíveis, confortáveis e ultra-leves. O aplicador exclusivo, caracterizado por uma ponta de precisão e uma silhueta curva, adere perfeitamente aos contornos. E quais são os benefícios? Ele serve para todos os tipos de pele, ele tem uma cobertura média-alta, um acabamento fresco e natural, ele se mantém por 24 horas, tem fidelidade de cores, é aprovada água, resiste à umidade, é a prova de suor, de lágrimas, de rugas, controle da oleosidade por até 8 horas, não comedogênico, testado dermatologicamente e também oftalmologicamente. Então é isso, gente, vamos ver agora então se esses produtos cumprem com o que prometem, tá bom? Então eu vou começar aqui com o primer, né? É o primer da Fendi, que eu já falei para vocês. Eu vou botar um pouquinho, como eu disse para vocês, é uma amostrinha que a Tatiana me mandou, né? Então ele é assim, ó, ele é cremosinho e ele parece que tem uma corzinha, mas eu acho que colocando na pele ele vai ficar bem transparente. Olha, eu vou botar aqui nessa região, que é onde eu uso assim mais primer, tá? Eu não boto primer no rosto inteiro. Então eu vou botar aqui mais nessa região da bochecha. Ele tem um sensorial bem gostoso, adere super rápido, né? Lembrando que a minha pele é oleosa, mista, mas para o oleoso, né? Então achei que aderiu bem. Deixou a pele assim gostosa, ao toque, sedosa. Muito boa. Deixa eu prender o cabelo aqui, gente, para não atrapalhar. Então, vamos lá. Agora eu vou passar a base. Vamos ver, né, essa base maravilhosa e lançamento da Chanel. E vamos ver se fica legal na minha pele, né? O que eu acho dela. Vamos ver. O cheirinho maravilhoso, aprovadíssimo. Vamos dar uma espalhadinha aqui com a esponjinha. Ai, Chanel é Chanel, né, gente? Que delícia de cheiro. É o cheiro da riqueza, gente. Ela é bem leve, tá? A proposta dela é essa. Ela diz que é uma cobertura média, mas eu diria que é uma cobertura mais para... Suave. Não tem muita cobertura, mas para mim está ótimo, porque eu gosto de bases assim, bem naturais. Eu não tenho muitos defeitos na pele, então para mim a base assim, natural, é perfeita. E claro, você pode ir construindo, né? Ele diz que você pode construir até chegar a uma cobertura média, mas para mim assim está maravilhosa. Olha a pele que maravilha que fica. Uau, gente. Adorei, adorei. É o meu tipo de base mesmo. Ela parece sim ser bem hidratante. Perfeita. Essa cor ficou absolutamente perfeita. Olha o pescoço e a pele do rosto como ficou igual, né? Então assim, ela deu uma uniformizada. Ela tem uma luminosidade muito bonita, né? E deixa a pele super natural. Então, para quem não tem muito defeito na pele, perfeita. Para a pele madura, perfeita. Maravilhosa. Não tenho palavras, né? Ela é muito parecida com a Prism Libre, que eu amo, né? Vocês sabem que eu sou fã. É a minha base número um. Eu vou testar essa aqui, eu vou ficar o dia inteiro com ela, né? Mas assim, o primeiro impacto que me deu, vamos dizer que ela se igualou à Prism Libre, né? Porque deixa um efeito muito natural, luminoso, do jeito que eu gosto. E agora vamos passar o corretivo da Shiseido. Eu vou passar aqui um pouquinho, ó. Abaixo dos olhos. Eu não tenho muita olheira, gente. Meu problema maior é aqui, ó. Porque a minha pele tem tendência a ficar vermelha nessa região, ao lado do nariz. Então, esse é o meu maior defeito aqui no rosto. Mas eu não tenho olheira. Olha, ficou um pouquinho mais claro. A base, a cor é perfeita, né? Caiu, assim, super bem pro meu tom de pele. O corretivo ficou um pouquinho mais claro. Mas é porque a Tatiana, ela tem um tom abaixo do meu, né? O tom dela é um pouco mais claro do que o meu. É um tom exatamente abaixo do meu. Então, ficou um pouquinho mais claro. Mas, olha, deu uma boa iluminada. Ele tem uma boa cobertura, ó. Gostei bastante também, gente. Um ótimo primer. Super vale a pena. Vale a pena o investimento. Não marcou as linhas. Eu vou dar uma selada, né? Eu sempre dou uma selada. Vou usar o pó da Charlotte. Mas, aparentemente, não marcou as linhas. Vamos ver no decorrer do dia, né? Agora eu vou passar o pó da Charlotte pra selar. E esse pó, gente, ele tem um efeito blur incrível. Eu não sei se a minha câmera vai captar, porque não é uma câmera assim potente. Eu gravo com o celular, né? Então, eu não sei se vai pegar. Mas eu já vi uma blogueira que eu sigo, que eu gosto muito, que é a Ludmilla, né? Por culpa da Lud, e ela mostrou bem de perto mesmo. E foi isso que me fez comprar esse pó, né? Foi por culpa da Lud mesmo. Dessa vez foi verdade. Por culpa dela, eu comprei. Porque eu vi ela passando e, gente, é um efeito, vai varrendo assim e vai fazendo aquele blur, né? Então, olha, eu vou passar um pouquinho. Vou tentar ver se vocês veem. Olha isso. Olha a diferença daqui pra cá. Aqui os poros estão abertos, tá vendo? Meus poros são bem abertos. Olha isso. Maravilhosa esse pó. Eu dou uma selada. Ele também é bem natural. Tô usando assim pela primeira vez numa make, tá? Porque eu comprei ontem esse produto. Então, vamos lá. Ah, realmente o efeito blur dele é muito bom, né? Cobre bastante os poros. Deixa a pele bem, assim, uniformizada, né? Mas ele não bate o prisma e o pó da Prisma Libre, né? O pó da Prisma Libre é melhor ainda. Mas tá valendo esse aqui. Gostei. Porque o que que acontece? Quando a gente viaja ou então pra colocar na bolsa, né? Pra dar uns retoques assim durante o dia, esse daqui é bem mais prático, né? Porque ele é em pó. Ele é compacto, desculpa. Ele é compacto. Já o da Prisma Libre, ele é em pó solto. Então, você já precisa, né? Ter mais cuidado na hora de usar. Tudo pra poder passar, né? É mais difícil, vamos dizer, você usar o pó solto quando você tá na rua ou quando você viaja, né? Então, esse daqui é mais prático por isso. Ele é pó compacto, você bota dentro da bolsa e pode dar um retoque à maquiagem quando você quiser. Então, é válido. Gostei muito dele, muito mesmo. É o segundo que eu mais gosto. O primeiro é sempre o Prisma Libre. Eu acho o Prisma Libre incrível, incrível. Bem, agora eu vou passar o bronzer Laguna da Nars, tá? Porque eu gosto de deixar... Eu gosto de fazer uma sombra no rosto. Porque assim, parece que você... Primeiro porque você ilumina esse ponto aqui do rosto, né? Esse ponto aqui dos olhos até aqui. Então, você fazendo um sombreado, além de você dar destaque... Olha como ele esfuma bem, gente. Uma maravilha. Além de você dar destaque a essa parte, você fazendo esse contorninho aqui, ele dá uma sombra e cria a ilusão que você tem o rosto mais fino. Olha. Olha que lindo que fica. Eu adoro esse efeito dessa sombra. Eu passo um pouquinho aqui também. Eu acho que fica muito elegante a maquiagem. Fica muito sofisticada. Gosto bastante. Agora eu vou passar o blush Prism Libre. Que a Tatiana também me deu uma amostrinha. Ela caprichou nessa amostrinha, gente. Vai durar muito esse blush. Porque basta um pouquinho. Ele é super hiper pigmentado. E basta pouco pra ele dar a cor. Eu tenho até medo de errar, botar demais e ficar com cara de palhaça. Então eu vou assim bem devagar, ó. Ele pigmenta muito. Eu só encostei ali, gente. Olha só. Olha só como ele pigmenta. Tem que tomar muito cuidado. E ele é pó solto também, né? Então, na hora de passar, realmente tem que tomar cuidado. Senão eu só encostei o pincel nele. E olha isso. Muito bonito. Muito sofisticado. Muito elegante. Amei. Amei esse pó. Mas eu já mostrei pra vocês uma outra vez. Eu já corrigi as sobrancelhas com o Big Bus Fiber Gel. Aquele corretor de sobrancelhas que já cansei de mostrar pra vocês aqui que eu amo. Vocês estão careca de saber, né? E vou usar agora o batonzinho da Wicom. Ele é lindo. Olha que bonitinho, gente. Uma cor delicadinha. Gosto bastante, assim, dessas corzinhas. Ele tem uma cobertura boa. Não é uma cobertura, assim, total, não, tá? Como ele diz que fica, né? Mas é uma cobertura boa, ó. Bem, agora vamos fazer a parte dos olhos. Eu vou usar o corretivo da Kiko, o Neutron. Vou passar em toda a pálpebra. E agora eu vou preparar uma maquiagem com a Cinnamon da Too Faced, tá? É linda essa paleta, gente, olha. Amo essa paleta. A Too Faced tem paletas maravilhosas. Bem, é... Eu vou usar, pra fazer uma base, né, na pálpebra, esse tom aqui de pêssego, pra combinar com o batom. Vou passar aqui, ó, assim, ó. Subindo um pouquinho. Acima do côncavo, tá? Essa paleta é bem pigmentada. Eu só encostei e olha só o efeito que ela já dá. É bem pigmentada mesmo. Eu gosto muito da qualidade das sombras da Too Faced, sabe? Eu acho que ela tá entre as três primeiras do meu ranking. Eu gosto muito da Too Faced, gosto muito da Anastasia Beverly Hills. As três primeiras, pra mim, é a Uda Beauty, Too Faced e Anastasia Beverly Hills. Uda, Too Faced e Anastasia Beverly Hills. Porque as sombras não esfarelam, elas pigmentam super, elas esfumam maravilhosamente bem, parece uma nuvem. Então, são as minhas primeiríssimas e deixaria a Urban Decay em quarto lugar. Ok? Feito isso, deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. E eu vou usar, eu vou usar, hum, esse rosinha aqui, ó, aqui no meio da válpebra. Olha como pigmenta. Só encostei, ó. Quero uma maquiagem bem delicada, tá, gente? Ó. E agora, eu vou passar, hum, essa aqui, ó. Essa cintilantezinha aqui. E aí, eu vou passar com o dedo, porque eu acho que pigmenta melhor. Olha que lindo. Too Faced, arrasa muito. Vou puxar ela um pouquinho aqui também, pra cima dessa corzinha rosa, ó. Agora, eu vou iluminar abaixo das sobrancelhas com essa cor aqui da paleta Urban Decay, é número 1. É a sombra Virgin. Eu acho que ela dá um iluminado muito bonito, olha. Ok? Agora, eu vou passar o lápis preto na linha d'água. Ok? E agora, com essa cor aqui, olha, da paletinha, eu vou passar rente aos cílios inferiores. A maquiagem tá quase pronta. Agora, falta só passar a máscara. Eu vou passar a Climax Extreme da Nars, tá bom? Que é a minha preferida do momento. E vou lá. Vou soltar o cabelo aqui. Essa é a minha proposta de maquiagem, bem delicada, no gosto. E essa base, gente, olha isso. Olha a minha pele. É a coisa mais linda que eu já vi. Confirmo até agora, vou usar ela durante todo o dia, claro, né? Como eu disse pra vocês. Mas, confirmo, né? Pelo menos até agora, que ela tá empatada com a Prismi Libre. Empatada. Maravilhosa. Deixa a pele um esplendor. Um esplendor. Com relação ao corretivo da Shiseido, eu achei que ele marca um pouco. Não sei se tá dando pra ver aí, né? Eu acho que ele marca um pouquinho. Eu prefiro o da Tarte, tá? Muito sinceramente falando. Eu prefiro o da Tarte. Eu acho que o da Tarte marca menos. O da Tarte, ele disfarça, né? Ele atenua as marcas de expressão. É um bom primer. Eu acho que, pra uma pele mais jovem, ele se adapta melhor. Ele tem uma boa cobertura. Uma ótima cobertura, eu diria. E, pra uma pele jovem, tá ok. Pra uma pele mais madura, eu prefiro o da Tarte. Prefiro o da Tarte e prefiro também o Pro Lungle Weir da MAC. Eu acho que o resultado pra uma pele madura é melhor. É melhor. Então, é isso. Essas são as minhas impressões, as minhas primeiras impressões sobre esses produtinhos que eu comprei. O pó da Charlotte Tilbury, como eu disse pra vocês, é muito válido, né? Ele tem um efeito blur muito bonito. Vamos ver no decorrer do dia se ele segura. Mas, tem um efeito blur realmente muito bonito. Sela bem. Eu colocaria ele em ordem, né? Depois do da Prism Libre. Ainda prefiro o pó da Prism Libre. Eu acho que deixa a pele ainda mais bonita. E o efeito blur ainda é maior. Ele parece realmente uma nuvem. Um véu, assim, que cai no teu rosto. O da Prism Libre. Mas, como eu disse antes, eu acho válido esse da Charlotte, porque é mais prático pra viagens, pra você levar na bolsa, né? Pra dar um retoque quando você precisa, durante o dia, pra tirar o brilho, o excesso da oleosidade. Então, é um produto válido. É sempre bom você ter um pó solto e um pó compacto, né? Então, como pó compacto, eu gostei bastante dele, sim. Não deixa aspecto de pó, né? Eu tenho um da MAC, que foi o meu primeiro pó. E ele deixa um aspecto, assim, de pó, né? Eu agora não gosto. Já usei outros com outras tecnologias, né? Esse da Charlotte é um. O da Givenchy também é outro. Então, a tecnologia é melhor. Ele não deixa aspecto de pó. Não parece que você tá com pó na pele, né? Deixou um aspecto, assim, bem natural. E eu não vejo isso no pó da MAC, né? No que eu tenho aqui em casa. Então, o pó da MAC, ele tá meio aposentado, né? Meio que aposentei ele, porque esses que eu usei, que eu tô usando atualmente, tem uma tecnologia melhor. E não parece que você tá de pó. Então, é isso, gente. Essa é a minha maquiagem, né? Usando esses produtinhos maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários. Me digam se vocês já experimentaram algum desses produtos que eu mostrei. O que vocês acharam. Como é que a pele de vocês respondeu. Tá bom? Espero aí o feedback de vocês. Um grande beijo. E até a próxima.